Hoje é domingo, hoje é dia de maldade, hoje é domingo, é dia de fazer cerveja, de desafiar o Beersmith, ele fala pra você colocar 43 litros d'água, você vai colocar 45, porque você sabe que não vai dar certo, você vai ficar com volume a menos do que você espera, hoje é dia da maldade, hoje é dia de fazer cerveja de trigo, cerveja pra cunhada, é isso aí, hoje é dia de usar M20 pela primeira vez, hoje é dia de braçar trigo pela primeira vez, hoje é dia da maldade, hoje é domingo, é domingo, hoje é dia de braçar de novo, nós vamos fazer agora a primeira vez uma rice, vou tentar fazer uma rice, uma cerveja de trigo, eu ia tentar fazer primeiro uma vitibia, mas aí minha cunhada não bebe muita cerveja, falou que ela gosta de cerveja de trigo, nós vamos fazer uma pra ela, vamos tentar, a minha inspiração é a lixa, a lixa, vou botar a foto aí pra vocês verem, quem não conhece, uma puta de uma cerveja, eu adoro aquela cerveja, pra mim é uma das melhores que eu já provei desse estilo aí, eu gosto da cor, gosto do sabor, tem muitas particularidades que eu não entendo ainda, não conheço, então assim, tô aprendendo, vai ser mais uma experiência e vai ser a primeira vez, vamos ver como é que vai fazer, se não funcionar a gente tenta de novo, buscar o sabor dela, ela é bem dourada, puxada pro cravo, só um finzinho na banana e tudo que eu tenho lido aí, a fermentação que vai definir essa, esse sabor, pra que lado que vai, se mais cravo, mais banana, então eu tô inclinado aí um pouquinho mais pro cravo, mas eu quero deixar balanceado, porque eu não sou muito fã de cravo não, mas na cerveja eu gostei. Eu nunca abracei trigo, conversei com os amigos, todo mundo reclama de quem top, que faz isso, que faz aquilo, então vai ser minha primeira experiência. Tô gostando disso aqui, viu, cara, fica barato a cerveja, vai ficar bem barato. Pouquinho lúpulo, não tinha o Hallertal Magno que eu queria usar, aí me indicaram o Galena, sei lá o que vai virar, vou testar. O M20, eu queria comprar dois, o cara falou, não, velho, faz um só, é só 20 litros, é mais do que o suficiente, tô meio em dúvida, mas vamos ver, como eu disse, é tudo experiência, tudo é teste, tô aprendendo, não tive problema com isso ainda, de falta de pitch, né, o pitch não tá correto, então vamos ver, vamos ver o que vai dar. Eu vou colocar aqui, eu tava mostrando ali o Beersmith, eu fiz uma Sweet Stout e ele colocou ali, o volume total da mostura, dá uma 46.7 litros, aqui ele tá colocando 43. Como na Sweet Stout a gente até deu 3 litros a mais, eu acho que a conta aí tá até boa, não tá ruim não, mas meu equipamento é meio de lua, entendeu, então eu vou preferir colocar um litro e meio a mais do que tá aí, então eu faço assim, eu não faço esparge praticamente, eu vou pegar só 4 litros pra fazer esparge, lá tá falando 43.5, na verdade eu vou colocar 45 litros na receita, vou abraçar com 40 e vou fazer uma lavagemzinha assim de nada, só pra tirar qualquer açúcarzinho residual que sobrar ali no esparge, vou abraçar, vou fazer só uma paradinha em proteca de 15 minutos, lá por volta de 45, 50, vou programar ali o hard beer agora, o resto eu vou fazer uma rampa direto, por volta de 67, 66 e subir pro mash out, vou ver se eu faço a mostura por uma hora e meia, fervura também por uma hora e meia, o lúpulo só 15 gramas e vou colocar lá nos 40 minutos de fervura, vamos ver o que vai dar, no BCJP, é o que eu sigo né, pra tentar abraçar, eu tento seguir o BCJP, lá fala assim que o lúpulo tem que ser praticamente imperceptível ou muito pouco perceptível, então eu to meio receoso que ta dando ali um IBU na conta, quer ver por volta de 18, alguma coisa assim, to meio receoso, 18.4, 18.4, mas vamos ver o que vai dar, vou colocar lá a água pra abraçagem então, vou começar a encher ali, já liguei a mangueira um filtro, um filtro de um micro e o carvão ativado, minha réguinha calibrada pra minha panela ta aqui, ta aqui a criança, eu deixo ela ali na vertical, depois ela da bem a medida do negócio, vou botar 40 litros ai, reservar 5 para fazer o esparge, vou ligar a encrenca ali e dar uma programada nele para começar a abraçar, beleza, até já. Mexinho, vamos fazer uma parada proteica, vou colocar primeiro esse saco aqui que ele tem mais malte pilsen do que o trigo, na hora que eu morri lá eu separei um pouquinho, aquele lá ta mais misturado, eu vou colocar esse aqui, quem sabe esse faz uma cama que evita do trigo entupir lá, vamos ver, vou começar a infusão lá, valeu. 45 graus, 15 minutos da proteica já foi embora, por enquanto tudo ok aqui, não ta entupindo nada, ta rodando bem ai, ta circulando bacana, sem problema nenhum, vamos agora pro, pra beta, passar pra beta, 68 graus, 68, nós vamos ficar ai por 80 minutos, ai depois eu vou fazer 10 da alfa, só um pouquinho, é 72 graus, beleza, vambora, ó, estão ai com uma hora de recirculação, na mostura aqui, por enquanto, não tive problema nenhum de entupimento não, ta circulando bem ai ó, criando essa espuma ai, que é a proteína, ta tranquilo por enquanto, não tive problema não, eu to usando a telinha, tela de arroz que eles falam né, ela tem uma abertura um pouco maior, mas não entupiu nada não, no começo ela tem um problema, porque ela passa algumas, algumas cascas, algumas coisas lá, ta vendo, então, tem que cuidar ai, pra depois dar uma filtrada, né, no mostro, na hora que for eliminar os grãos, tem que dar um jeito de, de dar uma limpada ali, entendeu, eu já tenho uma, uma técnica pra isso ai, vou, vou usá-la de novo, mas não ta entupindo não, ta circulando bem, tamo com uma hora e, uma hora e 5 já de braçais aqui, 65 minutos de braçais praticamente, ta tranquilo, fora, fora o, a pausa proteica lá né, então é isso ai, vamos seguir aqui, bom, vamos tomar uma, uma rugardezinha, uma vintezinha, pra refrescar, apesar do que o clima hoje ta fresquinho, mas, ninguém é de ferro né, nós estamos ai, quase entrando na alfa milase, faltam 3 minutos aqui, olha a espumona ai ó, a proteína bruta ai, ta rolando, deixei aqui a porcariada já pronta, pra fazer o iodo, teste do iodo, é, o resto ta tudo ali, ta tudo no esquema, como hoje é dia da maldade, hoje é dia de maldade, hoje é dia de assistir a Euro, é dia de ver a França, será que a França ganha, sei não hein, vai Cristiano Ronaldo, aquela bicha louca, vai fazer alguma coisa lá, então as ipo ai, pra gente tomar mais tarde, umas punk, uma outra ai que eu não conheço, que eu não tomei ainda, equipamento pronto aqui pra sanitizar, é dia da maldade, é dia de braçar a cerveja da cunhada, essa aqui vai ser a cunhada boa, é, cunhada boa, com todo respeito a minha cunhada, e, falta ai, 2 minutinhos, 2 minutinhos, já vai entrar na beta, na alfa, desculpa, ai eu vou esquentar a água ali, eu to braçando 6, eu to separando 6 litros só pro Spark, e ai a gente vai fazer o teste do iodo, e vai começar a fazer o Spark, beleza? vamos lá, vamos tomar uma vitzinha aqui, só pra refrescar, vamos fazer o iodo aqui agora, vou com a minha auxiliar de filmagem, é, ta escurinho ainda hein, mais ou menos, tá parecido tá, ó, olha ai você, segue, olha ai, ta parecido, ta escuro, ta igual, ta igual, ta igual, ta igual, teste do iodo completo, então, mesh out, mesh out, vamos lá, mesh out, vamos eliminar um out, le financially, YOufe, jecomeeat e ao 레au ro, hitchhify, vou subir aqui os dois. ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vê a versatilidade, né? A grampear. Vamos lá. 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 Vou deixar escorrer aí, pra gente começar a fazer o espalho. Agora, hoje é dia da vontade, vamos lá, aqui a fervura tá vigorosa, bonita aí ó, a fervura tem menos de 15 minutos que começou a ferver, aqui o equipamento sendo devidamente sanitizado, nosso chiller de contra-fluxo, tô esperando diminuir a temperatura ali na proveta, pra eu tirar a OG, primeira aqui do moço, pra ver como é que ficou, tá com uma cor bacana, bem clarinho, tá bonitinho. Vamos lá, hoje é dia de maldade, hoje é dia de maldade, é dia de tomar uma ipa, é dia de tomar uma stout feita pela cervejaria da terra, da serra do meu amigo Valdemir, ó, show de bola, a bichona aí ó, isso aí tá com 6 meses aí, aguardando, é, isso aí, vamos lá, hoje é dia da maldade. Faltando 45 minutos pra terminar, o ardebio já gritou ali, vamos botar os 15 gramas de galena aqui, vamos ver como é que vai ficar isso, vou sentir o cheiro do bicho, bom hein, ei, trem gostoso, e vamos lá, daqui a pouco tem euro, a gente vai acompanhar lavando panela, velho, é, colocando o bichinho pra hidratar aqui, vou colocar agora, deixar ele bem de leve, hidratando de levinha aí, daqui a pouco eu dou uma agitada, vai ficar aí uns 30 minutos hidratando, é, beleza, estamos aqui nos finalmente ó, feito o hirpo com a bomba, já mudei as válvulas ali, chile de contrafluxo funcionando, água quente ali ó, voltando pra cisterna, vamos reaproveitar a água aí minha gente, e aqui dentro, tá lá, o mosto caindo ali, tem bastante esponho porque eu deixo ligada a bombinha ali, eu não uso aquele inferno daquela pedra de inox lá, pra aquele troço não funciona, então eu ligo direto o filtro ali, eu uso o chinoa mais um pedacinho de voal, pra ajudar a filtrar e evitar qualquer transferência de matéria orgânica pro fermentador, e vamos lá, estamos nos finalmente, já tirei uma amostra ali ó, tá 22 graus, o chile tá passando, eu vou ver a densidade já, a cor ficou bacana, tá aparecendo o benchmark meu lá, que é a lixer, vamos ver lá contra a luz aí ó, vamos ver, tá bem alaranjadinho igual a lixer, vamos ver, vamos ver se faz certo, vamos ver, é isso aí, até já! Olha o trube lá ó, um cone bacana de trube ali ó, formou bem, eu uso a bomba, coloco a mangueira ali de lado ali, deixa ela rodando superficialmente ali só, o moço em alguns minutos, aí ele forma esse bolão de trube aí no meio ó, bonito ó, bonito, um fermentador, tá quase cheio, tá na hora de parar hein nego, tá na hora de parar, aí ó, 17,50, tudo limpo, tudo guardado, eu acho que ficou muito cheio, vai ter pouco headspace, ficou aí com 23 litros, mais ou menos, é capaz de dar zica, mas eu vou colocar uma bandeja que eu tenho, vou colocar aqui embaixo, e vamos ver se não, se transbordar, se não dá, se não dá merda, deixa eu mostrar outro negócio pra vocês aqui, aquela aba que a gente fez lá, com os amigos, eu tô subindo a temperatura dela né, pra chegar aí no, uma fermentação secundária aí, e tá difícil aqui em São Paulo com esse friozinho, então, a gente faz uma gambiarra né, põe uma lampadinha lá dentro, e vai monitorando aí ó, a gente já tá numa temperatura razoável, vou desligar a luz, aí agora a noite ela passa o tempo aí, com uma temperatura entre 19, 19,5, 20, lá em cima, eu vou levar essa outra aqui lá em cima, eu vou setar pra 19 graus, o controlador lá, e vou fermentar a primária dela em 19 graus, vamos ver como é que, como é que vai ficar o aroma, e o sabor dela, beleza, ficou uma densidade até altinha, 1.055, 1.054, eu coloquei 100 gramas de açúcar, porque tava meio baixa viu, daí eu coloquei 100 gramas de açúcar, um abraço, até mais.